Para a glorificação do teu nome, Senhor Jesus. Primeiro é, depois você. Só o teu nome, só o teu nome. Faça isso aí, Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, eu consacre a filha pastora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu recebo de tudo aquilo que nós carregamos. Um, dois, três. Querido Deus, eu consacre a filha pastora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que ele é o avivamento. Ele não vai ser compreendido, ele vai ser perseguido, mas que ele seria perseguido por um redor do teu nome. E naquele lugar, aparece o nome da igreja com o avivamento. E o teu nome vai ser glorificado. Tudo que nós recebemos, eu impartei contigo, agora. Checa! Aleluia! 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 Irmãos, assim que eles levantaram, eu quero todas as irmãs aqui, todas as leuas aqui. Vem aqui, todas. Vem aqui, vem aqui as leuas. Aleluia! Vem aqui, eu quero liberar sobre vocês. Quero liberar sobre vocês. Vem aqui na frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem aqui, eu quero usar...